Salve aí galera, meu nome é Victor Ranieri e esse é o Diário de um Frito Salve aí rapaziada, tô aqui na rodoviária, tomando um chope Brahma, se liga Indo pra Pragança Paulista, aniversário do Glober, cachorro, que aparece nos vídeos aí Esperando o horário do busão, já já partiu Pragança, cachorro E amanhã tem ação hein galera, logo vai ser top Vou te guardar a câmera aqui, senão eu vou ser roubado Só vamo, cachorro Aí rapaziada, chegamos cachorro, se liga Eu não tenho amigos mais, me abandonaram Olha esse viado aqui Os cara é ruim de verdade tio Pica Aí rapaziada, acabou a cacharra, não, eu ia buscar mais Vem buscar mais, nós tá com, mas que chave viado Eita cuzão Manda um sal pro Diário de um Frito aí Salve meu Diário de um Frito Esse aqui é um cuzão, mas gente boa Tudo frito Tô muito louco, sério mesmo Eu não Com que desliga, queria ficar assim Rapaziada, chegamos no bagulho, dá um salve aí bruxo Salve? Boa, bagulho longe Dia de dar aquela jaqueteada level hard mesmo Olha o somzinho, olha o somzinho, se liga Olha, olha, olha Não vai pegar mais, foda-se Oi rapaziada, se liga quem eu troubei aqui Ah cachorro, Diário de um Frito Pei Pei Pica viado Pica viado Ai, tamo chegando cachorro Olha o som Olha o som Só que mano, meia pra as altas, tá assim, coitado É, é, é Pica viado I don't feel no shame, the world is mine Eeeeeah, Bruce! You know that I could use somebody Eu ia comprar água, mas olha essa track! Someone like you Eu estou falando do you know and how you speak Cause it's love, it's under the cover of the street You know that I can use somebody Now let's go Now let's go Now let's go Now let's go Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso canal Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 É o que você faz? É o que você faz? Um abraço, um abraço, um abraço. 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 Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?